Fala galera, aqui é o Cyanlingo Super 7, mais um vídeo de galera, estamos continuando aqui com a nossa série de Batman Arkham City, onde nós paramos em que o, opa, em que parece que o Coringa quase que atira a bala ali na mulher gato, né, então vamos continuar aqui, a nossa próxima, o nosso próximo objetivo é bem ali, ó, pra ver o que o Coringa está tramando. Vou pegar aqueles caras aqui, ó, e ver assim, botamos aqui, toma, e toma, e toma, aqui, e um botar aí, e conseguimos galera, conseguimos. Então vamos, né. É, tá carregando, centro médico. Vamos lá, barra, barra. Vamos lá, barra, barra. Vamos lá, barra, barra. Vamos lá, barra, barra. Ou esses pessoas vão ter um o que eles vão. Eu acho que ele deve fazer o que ele diz. É seria um grande para ter o meu novo novo vestido. O que você acha, barra? Você vai? O que eu digo? Claro que você vai. Não, não. Não, não. Então, enfim, aqui está o problema. Mr. J não está a visitar agora. Ele não está se sentindo. Ele não está se sentindo. Ele não está se sentindo. Ele não está se sentindo antes, mas não é o que eu disse. Ele não está tão bem. E aquele médico que eu senti aqui não ajudou. Eu sei mais mais inteligentes do que eles vão. Ele não está se sentindo. Eu tenho que correr, garra. Se o cara não faz algo engraçado, ele o matou! Vixe marido. Agora começou. Desveio. Agora, com o LB aqui, galera, podemos ativar o modo detetive. E pode ver onde é que os inimigos estão. Aqui, olha. Ele foi para cá. Esse idiota acha que ele está seguro no confessional. Ele apenas fez isso mais fácil para eu chegar atrás dele. Agora, para isso, nós precisamos ir em cada um deles. Chegar aqui perto deles. Chegar bem assim. E pô. Agora, vamos voltar para cá. Agora, vamos voltar para cá. Ok. Olha que silencioso. Não estou nem o cara. Deve ser bem. Espere aqui. Não se faz ruído. Agora, vamos ir para o próximo cara. Espere! 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 Se eu puder ir atrás desses dois, sem ser visto, eu posso levar ambos em um passo. Esses caras conversam. Onde ele está? Onde ele está? Onde ele está? Eu não consigo ver ele. Ele está... Onde ele está? Onde está? Onde ele está? Você está seguro agora. E conseguimos aqui galera. Agora- E vamos voltar, cara. Obrigado pela ajuda! E nós ajudamos essas pessoas aqui que estavam sendo como refém deles. E agora o nosso... Olha, conquista desbloqueada. DRG salvado. Ok. Agora, o nosso próximo objetivo é nós vivos daqui. Nova melhoria de aparelho disponível, epa, vamos ver isso aqui, vixi, localiza a origem do tiro de rio, ok. Agora vamos subir aqui, né, então essa daqui é a arma do Korinca, né, vamos ver aqui, procurar evidências, ok, vixi, Chegou aqui, eu não queria, ok, bom, olha quem é, eu não vejo você há, quanto tempo foi? Vamos ver, havia um asilo, alguns monstros, não, isso é certo, você me deixou morrer, você provavelmente não se lembra dessa maneira, mas quem se importa, você só precisa se preocupar sobre as bombas, corre-se agora, a chuva está caindo, Bomba? Por onde é que eu vou? Aqui, aqui, vamos seguir, até bem que eu saí dali. Agora, rastrei a fonte do sinal de rádio para encostar o Korinca, agora nós precisamos seguir esse negócio aqui, ó, É, 300 metros, É, 300 metros... E, é, 300 metros... Eu tenho um treinamento do Korinca, E, aqui, galera, Galera, esse daqui é o mapa do Bartmorton City, né? Daqui é ele mesmo. Deixa eu sair da... Opa! Vou chegar perto desse daqui. Vou vir pra cá. 100 metros. 100 metros. Opa! Opa! De novo não! Espera aí, galera. Deixa eu sentar aqui, porque eu estou... Eu estou em pé. E agora eu vou ficar atentado. Aí! Agora está melhor. Agora eu consigo. Ok, então vamos, né? Espera aí, deixa eu chegar mais pra cá. 90 metros, ok. Agora eu vou chegar pra cá. Ah... Eu soube de Chiffo. Rádno. Superhero! Come in here and... Alfred, I need to put a route into the Sionis steel mill. Have you tried the front door, sir? Why didn't I think of that? It was obviously too easy. Let's see, if all the other access routes are locked down, the only way it would be... No, it's suicide. The main chimney? Ok, then. Acesse a siderúrgica Sionis pelo chaminé principal. Now, let's go there and select the RV vehicles. Troca of residues. We arrived at the industrial industrial industry. Now... We have to go there and press the RT. Then... Now... We have to go there... And go there... The steam from the furnace will boil me alive. I need to cool down the coal somehow. See... We have to select the weapons, right guys... And, I'm here with the bat-garra to go there. Para expirar aqui Agora eu vou chegar para cá E vir aqui Tem que ter cuidado para não cair nessa lava aqui, galera Opa Ai Modo Detetive Com o Geo Explosivo nós conseguimos ir nessas partes Para Ai é só segurar aqui o RD Ou LD E apertar o RB Ai conseguimos Agora para passar Precisamos A parte Bataranga aqui Agora conseguimos passar Eita O todo de inimigo Limpador de chaminé Ai Passar por aqui Eita Vou pegar todos vocês aí, galera Agora para nós continuarmos temos que vir para cá E eu vir aqui ó Tem que ir de uma vez Aqui ó Consegui Agora vamos voltar para cá Opa Para cá Isso Agora Podemos vir aqui Toma Vai Ai 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 O que você está fazendo aqui? Você deveria ser morto! Bem, não há jeito de você ficar com o Sr. J. Com o som e o som aqui, você só pode ficar lá e cair! Por isso que eles não são finis, claro. Desarmes com bat-garra, combate, combo em chame de morcegos... ... acho melhor a blindagem balística. E melhorado. Não dá para pegar agora. Tem que ter XP o suficiente para vir aqui. Ok, salve a Doutora dos Capangas do Curica. E ela está ali. Vai demorar um tempo até chegar. Então... Vixe! Porém ainda está ali. O local do troféu. Aquilo dali é um troféu charada. Não dá para entrar aqui. Aqui mais para frente vocês vão descobrir o que é. Tem os atiradores bem ali. Eu preciso encontrar uma maneira diferente para chegar ao Jokers. Eu pensei que o todo o pai seria um troféu charada. Ah... Vou vir para cá para pegar eles. Eu não sei, não sei. Ele foi um troféu. Bem, ele pegou três minhas. Um troféu. Um troféu. Um troféu. Um troféu. Deve ter certeza que ele não vai ter tão perto. Se você tem que ter visto a Doutora. Você não vai ver o que ele está. E quando eu faço, eu vou fazer o que ele vai ter. Vou vir aqui. E aí? Você está louco, Paulo? Você esqueceu de um amigo? O que eu ouço, o mundo todo vai esquecer de um... Toma. Já que nós não conseguimos vir por aqui. Vamos ter que vir por aqui. Continua... Aqui. Vixi. Seis inimigos detectados. Seis armados. Essa parte aqui vocês vão ter que ficar silencioso. Deve ter que vir por aqui. Mas eu não sei. Em tudo que ele vai ter que ficar jul要rendo. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui atrás desse cara aqui. Eu vou vir para cá. Vou chegar atrás desse aqui Quase que Quase que ele descobre o Jack Agora apareceu daqui Ótimo, eles não descobriram agora Já sei o que eu vou fazer Peguei o cara Agora vamos ajudar essa adultora A pessoa que pensa que eu posso fixe o joker O que está acontecendo com ele? Tem algo em seu sangue, um tipo de toxin Ele está matando ele Ele está matando algo chamado titan Titan? Sim, sabe o que ele está falando? Ele continuou falando sobre o último laugh Uh-uh, Doc Não é essa informação Deve ser confiante? O que está acontecendo? Como ela sabe o que está dizendo? Já está tudo se tornando bem e intacto Pois, nós não queremos o ambiente escapar Deve ser Às vezes eles não vão chegar em Eles estão seguros, certo? Espere aqui, Doctor O que você está fazendo? Eu preciso sair daqui Alguém precisa parar o joker Estou aqui, eles estarão seguros Você está certo? Se você ouvir alguém vem, esconder Eu vou voltar Agora conseguimos a nossa nova arma Que é a carga elétrica remota Levado ao escritório do Moringa Na área de carregamento Ok, espera aí galera Deixa eu chegar para cá E galera O vídeo vai ficando por aqui Só foi isso aí Vai dar 20 minutos de vídeo agora E eu vou parar o vídeo por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreva no canal E aí galera Até o próximo vídeo E eu fui Continua no próximo vídeo Tchau 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 Tchau